Aê Chitão, esse é bom hein? Esse... Nossa! Tá pesado aí Chitão? Tá Ele vai brigar agora né? Esse aqui vai dar, a briga vai ser agora ó Ó Ó Olha como é que ele tá brigando ó Ele tá cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a briga aí Aí ó Chitão Olha lá ó Toma a linha Esse é bom hein? Olha como é que ele tá brigando ó Ele tá cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Não, olha lá ó Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Não, olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Olha lá Toma linha Olha lá Toma linha Toma linha Esse é bom Olha que ele está cheio de gás Esse é bom hein Olha que ele está cheio de gás Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom Olha que ele está cheio de gás Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha que ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Olha que ele está cheio de gás Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Não Olha lá Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí É Agora que ele vai começar a brigar aí Olha lá Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Olha que ele vai começar a brigar aí Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Olha aí ó Chitão Olha lá Toma linha Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Não Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando ó Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Não Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando ó Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Não Olha lá Toma linha Esse é bom hein Olha como é que ele está brigando ó Ele está cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É Agora que ele vai começar a brigar aí Aí ó Chitão Não, olha lá, olha Toma a linha Esse é bom, hein? Olha como é que ele tá brigando, ó Ele tá cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí, olha, Chitão Não, olha lá, olha Toma a linha Esse é bom, hein? Olha como é que ele tá brigando, ó Ele tá cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí, olha, Chitão Não, olha lá Toma a linha Esse é bom, hein? Olha como é que ele tá brigando, ó Ele tá cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí, olha, Chitão Não, olha lá Toma a linha Esse é bom, hein? Olha como é que ele tá brigando, ó Ele tá cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí, olha, Chitão Não, olha lá Toma a linha Esse é bom, hein? Olha como é que ele tá brigando, ó Ele tá cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí, olha, Chitão Não, olha lá Toma a linha Esse é bom, hein? Olha como é que ele tá brigando, ó Ele tá cheio de gás Porque ele não brigou nada até agora É, agora que ele vai começar a brigar aí Aí, olha, Chitão Toma a linha Esse é bom, hein?